Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se A Meu Pai Morto e constitui uma das composições mais emocionantes e bem elaboradas de Augusto dos Anjos. Ele contém as lembranças do poeta a respeito das circunstâncias em que se deu o falecimento de seu pai. E o fecho de ouro do poema é muito surpreendente. Vamos a ele! A Meu Pai Morto Madrugada de 13 de janeiro Rezo sonhando o ofício da agonia Meu pai, nessa hora, junto a mim morria Sem um gemido, assim como um cordeiro E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro Quando acordei, cuidei que ele dormia E disse a minha mãe que me dizia Acorda-o, deixa o mãe dormir primeiro E saí para ver a natureza Em tudo o mesmo abismo de beleza Nem uma névoa no estrelado véu Mas pareceu-me, entre as estrelas flórias Como Elias, num carro azul de glórias Ver a alma de meu pai subindo ao céu A Meu Pai Morto A Meu Pai Morto Este soneto faz parte de uma trilogia Que leva os seguintes títulos A Meu Pai Doente A Meu Pai Morto E o terceiro soneto sem título Mas que pode ser denominado de A Meu Pai Sepultado Dos três, este que apresentamos aqui É o mais inspirado de todos Eu gosto demais De quase todos os poemas de Augusto dos Anjos Espero que vocês também tenham gostado Obrigado por assistir a nossos vídeos Não se esqueça de deixar seu like E inscreva-se para receber em primeira mão Os próximos poemas Um grande abraço e muita paz Amém 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 Amém